Artur Aguiar, esse ator está no BBB22 no Grupo Camarote. Quer conferir tudo, perfil completo sobre signo, interesses, relacionamentos, gostos musicais, filmes de futebol e muito mais detalhadamente sobre Artur Aguiar, que tem 32 anos, é do Rio de Janeiro, RJ, é ator e cantor e está no BBB22 no Grupo Camarote? Então fica até o final do vídeo para saber como ver o perfil completo dele. E você não pode deixar de ser inscrito ou inscrito aqui no canal, é só clicar no botão inscreva-se aqui embaixo e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo em primeira mão e claro, já deixar o seu joinha nesse vídeo porque ajuda bastante e compartilhe com toda a sua família e seus amigos nas redes sociais. O perfil completo de Artur Aguiar do BBB22 você confere no primeiro link da descrição desse vídeo. Clique agora no primeiro link e confira o perfil completo de Artur Aguiar. Muito obrigado pela sua atenção, ficamos todos com Deus até o próximo vídeo, se Deus quiser, abraços e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí